Dona Maria é faxineira e chegou a vender os móveis da sala para pagar por remédios de asma do neto. Vendi para pagar a condução de ônibus para levar para o médico. Todas as dificuldades, cada ida ao hospital, foram acompanhadas por uma avó forte e amorosa. Eu passei muito bem. Eu cheguei a pedir até a fralda na porta da igreja, para colocar nele, para levar ele para a crente. A dedicação criou um elo inabalável entre os dois. Ela é muito legal, eu gosto dela. Tanto o amor só faz crescer a angústia que ela tem carregado no peito. Ainda estou com medo. Não vergonha. Eu não tenho vergonha se eu deveria ir para a rua. Em maio deste ano, Dona Maria recebeu uma ordem de despejo. O primeiro aviso foi extrajudicial. O desatendimento ao prazo estabelecido implicará na imediata ação de despejo. Logo veio a ordem da justiça. Ele podia ter vindo a mim e falado, Maria, eu vou precisar do imóvel, não quero alugar, não quero mais que você fique aí. Você sabe que um dos mitos urbanos que existe é, não, precisa esperar três meses. Nunca descobri a lei dizendo isso. Então, não, não precisa. Um proprietário pode entrar com a ação de despejo com falta de pagamento no dia seguinte ao do vencimento. Digamos que esteja levando somente um aluguel. Digamos que venceu no dia cinco. No dia seis, já pode entrar com a ação. Um documento que ela sequer entendeu. Falei, olha, eu recebi uma carta, mas eu não sei o que é que está escrito. Lê aí pra mim. Você fala, não lê e não escreve? Não, não leio e não escrevo. Eu só sei assinar meu nome. O homem que pediu o despejo de Dona Maria é o seu Antônio. A casa dele é no mesmo terreno da inquilina. Os dois se conheceram em 2015, quando Dona Maria não tinha onde morar. Dizendo que ela tinha que sair da casa onde ela estava até 28 de novembro. A confiança entre eles era tanta que o contrato foi verbal. Dona Maria construiria uma casa dentro de um pequeno galpão. E só depois ela começaria a pagar o aluguel. Qual é a grande vantagem do contrato escrito? É que, não tenho dúvida, eu combinei por escrito, memória de todos nós. Quando começa, quando acaba, qual é o critério de reajuste, qual é o valor do aluguel. Eu acho importante isso. Do lado do locador é seguro, do lado do locatário é seguro. Tudo fica combinado. Ela reformava, como eles são pedreiros, eles reformavam, a gente descontava. Ela falou que só podia pagar 700, a casa na época valia 1.500. Eu falei para ela que aceitava esse valor para ajudar ela. Seu Antônio também deixou que ela morasse ali por mais dois anos e meio. Também sem cobrar nada por isso, para abater os gastos que ela teve. Ela me deu uma conta de 22.300 na época. 700 contos dava uns 30 meses com os reajustes e tudo. Mas depois desse período, ela também não pagou o aluguel. Dona Maria era casada na época, mas se separou. E com a chegada do neto, ela passou a enfrentar sérias dificuldades financeiras. Eu não tenho nada de valor. Eu não tenho uma renda fixa, eu não tenho uma reserva no banco. Sem dinheiro, recebeu uma ideia de um amigo. Criar um brechó. Eu falei para ele que não tinha condições de montar um brechó, porque eu não tinha dinheiro para comprar roupa, para botar aí na sala. Aí ele falou, olha, eu vou fazer um apelo na igreja. E o que entrar, eu vou arrumar para você, você pendura lá. Mas hoje, nem a loja, simples, tem ajudado nas despesas. Aí teve aquela quarentena de três meses, o pessoal sumiu. O comércio também foi ponto de discussão no despejo. Conforme consta no processo, o proprietário do terreno não gostou que a dona Maria transformou o imóvel num comércio. Na verdade, o que a dona Maria fez foi montar um pequeno brechó na parte da frente da casa. Antigamente, aqui ficava a sala. Nesses anos todos, a relação entre o dono do terreno e Maria se desgastou. Foi um monte de briga, desde quando entrou. Ele decidiu entrar na justiça em dezembro de 2019. Eu gostaria de poder ajudar ela, mas eu acho que eu ajudei seis anos. Dona Maria já passou por duas audiências de conciliação. E tem até o dia primeiro de setembro para deixar o imóvel. Um dos filhos da senhora poderia receber a senhora na casa deles, para a senhora morar com eles? Não poderia e nem pode. Ela tenta mudar a situação como pode. Coragem de trabalhar eu tenho, como sempre tive, e vou continuar tendo. As aulas na escola regular ainda não foram completamente retomadas, o que dificulta para a avó conseguir um trabalho. Eu podia estar onde eu estivesse, mas eu tinha que cumprir meu horário para estar na porta da escola, para pegar ele. E nessa epidemia, estou com os pés e as mãos amados. O senhor tentou amigavelmente conversar com ela. Dois anos. Por dois anos, o senhor tentou. De maio de 2018 até fevereiro do ano passado. A lojinha, que é citada no processo como um problema, pode ser hoje parte da solução. Por causa do pequeno brechó, Dona Maria ficou conhecida no bairro. E a história dela chamou a atenção de um grupo de moradores. A gente resolveu correr atrás. Mas é um grupo super pequeno. Somos em oito pessoas. Dos quais seis têm condições de ajudar com 50 reais por mês para pagar um aluguel. Eu falei, puxa, só isso não dá, né? 300 reais. A partir daí, o grupo lançou uma campanha nas redes sociais. Fica Dona Maria na vila. E conseguiu multiplicar as doações. Três meses, mais os três meses de calção. Então, são seis meses? Seis meses. Seis meses você já tem condições? Sim, foi uma campanha, a gente ficou muito feliz. Mas mesmo com o dinheiro em mãos, ainda não foi possível alugar uma casa simples no bairro. A Maria não tem comprovação de renda. Ela está com um processo na justiça de despejo. Então, o lugarzinho que ela tinha achado de 650 reais, a imobiliária se recusa a alugar para ela. A campanha quer dar uma mãozinha até que a situação de Dona Maria melhore. O cabelo está grande. A gente quer que ela retome a vida dela. Então, esse grupo também tem um intuito de divulgar o trabalho. Olha, gente, Maria aí está precisando trabalhar, está precisando fazer faxina, assistente de cozinha, trabalha em buffet. A solução ainda não veio. Enquanto o prazo corre, a avó e neto aproveitam as últimas brincadeiras dentro da casa. E sabem que podem contar um com o outro. Mas como é grande... O quê? O quê? O quê? O quê? O quê?